e fala galerinha do youtube boa tarde a todos com vocês valdeley juni mais um vídeo pessoal acabei de finalizar aqui o concerto da tv da escrita do nosso canal a senhora emily aqui da penha é fizemos aqui a troca dos leds a televisão dela é uma 60 a 8 mil e estava com a parte da tela escura né quase toda então fizemos a troca dos leds fizemos a redução de corrente na fonte e aqui ó na configuração do brilho você clica lá em imagem depois vem aqui no brilho que a luz de fundo e você ó bota para 35 por padrão ela vem aqui ó 50 então o que significa isso a televisão o led está sendo usado na sua alta intensidade para deixar a tela bem clara e aí isso ao longo do tempo vai forçando o led beleza então fiz a redução de corrente na fonte fiz essa configuração da imagem para não deixar o led trabalhar full né e vou voltar aqui e outra coisa fizemos a redução de corrente trocamos esses dois resistores aqui ó trocamos esses dois e colocamos dois de três r9 para baixar um pouco a tensão aí evita da tv queimar e outro detalhe também o que costuma também muita queimar led é queda de energia a orientei aqui a cliente para utilizar um filtro de linha ou um estabilizador porque é uma queda de energia queima o fuzilho mas protege um pouco mais a tv beleza pessoal no mais está aí funcionando direitinho cliente feliz tá feliz com certeza isso é que é bom isso é que é importante pessoal então é tudo ok agora só alegria então televisão funcionando direitinho então vocês que são do rio de janeiro são paulo minas e espírito santo que quiser que a gente conserte sua tv eu vou deixar o nosso zap na descrição você faz contato conosco nós vamos até a sua residência e consertamos na hora beleza pessoal no mais espero ter ajudado dúvida deixa nos comentários e até o próximo vídeo pessoal no mais